Oi pai, feliz dia dos pais, vem falar o quanto eu te amo e agradecer por tudo que você faz por mim, pela Liz, pela Li e por sempre estar presente com a gente e tentando ajudar da melhor forma, te amo. Oi amor, tudo bem? Viemos aqui te desejar um feliz dia dos pais, um maravilhoso dia dos pais, um beijo, te amo muito, entendo que essa pequena aqui ama demais você. Oi meu amor, oi papai, a gente tá aqui pra gravar esse vídeo que é uma homenagem pra você de dia dos pais e a Gabi tem um recadinho, fala aí Gabi. Então papai, a gente fez essa homenagem pra você saber o quão você é importante na nossa vida, que a gente te ama muito e você sempre está presente em todas as situações, sempre se importando com a gente. Você é um pai maravilhoso, maravilhoso, obrigada aí por ser esse paizão e espero que você goste dessa nossa homenagem. A gente te ama muito, feliz dia dos pais! Papai! Quem que é isso aqui? Pai! É quem? Papai! É o papai? Papai Francisco, você é muito importante para mim e para o Lourenço, porque você sempre cuida de nós, sempre nos dá o que nós precisamos, sempre nos leva a lugares legais e divertidos. Nós te amamos e sempre vamos te amar. Obrigada por tudo! Oi amor, desejamos te desejar um feliz dia dos pais, que seja um dia muito especial pra você. Obrigada por tudo, obrigado por ser esse paizão pra você, né meu filho? Sim, você é muito engraçado, muito divertido, eu te amo e desejo um feliz dia dos pais. Beijo, feliz dia dos pais! Beijo, tchau! Lá 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 lá, lá 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 lá! Oi papai, a gente está aqui para te desejar um feliz dia dos pais, esse ano mais especial, porque a Bianca está aqui no forninho, né? O ano que vem, se Deus quiser, ela vai estar nos nossos braços, comemorando com a gente pessoalmente, né? A Bia aqui está te desejando um feliz dia dos pais também, a gente ama muito você! Papai, a gente te ama! Beijo! Papai! Pai! Manda um beijo pro papai! Pai! Oi papaizinho, a gente veio aqui pra desejar um feliz dia dos pais, pra dizer o quanto você é importante, o quanto a gente ama você, o quanto esse nenenzinho aqui é um grudinho de papai. Como é que fala, filho? Tá tudo bem, papai? A gente te ama muito papai, obrigada por sempre estar presente na minha vida, fazer eu dormir na rede, contar 29 milhões de vezes a historinha do sábio chinês, de cuidar de mim, de brincar e dedicar todo o seu tempo livre pra mim, tá bom? A gente ama muito você, feliz dia dos pais! Primeiramente, eu gostaria de falar que eu admiro muito meu pai e que eu gosto muito dele, acho ele um ótimo pai, adoro passar tempo com ele, fazer qualquer coisa com ele, e eu gostaria de desejar um feliz dia dos pais pra ele e falar que eu amo muito ele. Oi papai! Oi papai! Feliz dia dos papais! Oi, Gagué e papai! A gente te ama muitão! A gente te ama muitão! Você é o melhor papai de todos! Você é o melhor papai de todos! Manda beijo, papai! E aí pai, de boa? Bom, você tá sempre comentando comigo, né? Poxa filho, como você cresceu, eu te pegava no colo, eu te dava banho, e agora você tá todo gigante. E essa é a sua perspectiva, né, de todos esses anos, e eu também tenho a minha. E a minha é que eu não só cresci com o pai, mas também com o melhor amigo e um parceiro, que sempre tava presente, ajudando com meus problemas, apoiando as minhas escolhas, e o mais importante, me ensinando, contribuindo pra mais da metade do que eu sei hoje. Então, feliz seu dia, pai! Feliz dia dos papais, que é o melhor pai do mundo! Um beijo! Te amo, pai! Você é o melhor pai do mundo e sempre vai ser! Feliz dia dos papais, te amo! Parabéns pelo seu dia, a gente te ama demais, viu? E aí? Oi pai, parabéns pelo seu dia, queria muito estar aí hoje comemorando essa data junto, mas em breve eu vou estar aí e a gente comemora de novo. Queria agradecer por você ser um pai muito amoroso, sempre presente e dizer que eu te amo muito. Beijo! Feliz dia dos papais! Oi pai, tudo bem? Feliz dia dos papais! Te amo muito, mil milhões! Tchau! Pai, tudo bem? A gente ficou muito feliz com você. Você voltou pra casa, a gente te ama, no mundo inteiro. Feliz dia dos pais, te amo! Filha, se tu pudesse escolher um super herói pra representar o papai, qual seria? O Hulk. Por quê? Porque o papai é forte. Quanto? Quanto que o papai é forte? O que que ele faz assim com você, que ele é muito forte? Ele me levanta no ar de aviãozinho. E tu gosta? Gosto! E o que mais tu gosta de fazer com o papai? Gosto de brincar de banho e sabão. Bem, feliz dia dos pais. A gente te ama muito. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara à metade. Pois é, pai. Tem que me ensinar a tocar essa música, né? Pai, eu tô aqui pra lhe desejar um feliz dia dos pais. E muito obrigada por ser esse pai que cuida de mim, que me educa, que pega no meu pé. Mas que acima de tudo, me ama. Eu também lhe amo muito, pai. Feliz dia dos pais. Beijo! Papai, eu te amo. Eu te amo. Amo. E aí, pai? Tudo bem? É feliz dia dos pais. Ia se passaram há mais de 10 anos que eu me tornei sua filha. E hoje em dia eu já tô com 21, né? Percebendo que não tenho muitas fotos juntas com você, quando eu fui procurar, espero que no futuro a gente possa criar muito mais. Muito obrigada por me deixar ser sua filha e não vou deixar de continuar sendo, ok? Então, é isso. Falou. Papai, feliz dia dos pais. Dia dos pais. Nosso ursão favorito. Nosso ursão... A piscina. A piscina? Vai. Te amamos. Um beijo. Um abraço. Fui! Fui!